É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Só que vá que você tá com medo da sua mulher descobrir Oi, tu tá ligado, meu pau, tá querendo na via Safada, sentando-te toda, tô te socando, botando, socando Você grita rindo, que eu vou te botando Você grita rindo, que eu vou te botando A realidade da mulherada é essa aqui, ó Olha, se tornei aí, bota esse, 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 bota esse Esse caralho aqui, olha se tornei aí, olha esse caralho aqui E se é o DJ Cepinha, o moleque é poladão A putaria tá presente, e o nome dela é DJ Cepinha Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Só que você tá com medo da sua mulher descobrir Oi, tu tá ligado, meu pau tá querendo na via, safada, sentado de toda Tô te socando, botando, socando, você grita rindo que eu vou te botando Você grita rindo que eu vou te botando A realidade da mulherada é essa aqui Foda se tornei aí, bota esse caralho 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 aqui E se é o DJ Cepinha, o moleque é poladão A putaria tá presente E o nome dela é DJ Cepinha Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado?